Vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, impaciência de Gin Tonic. Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, Medusa, Mônaco vai se atrasando, Buckelado toma a ponta, Gin Tonic em segundo, Nulli Secundi, lá por fora, Cleo e The Dark, Mônaco próximo em quinto, passam da primeira para a segunda, metade da reta oposta, Buckelado é o ponteiro, um corpo, meio corpo, Gin Tonic junto aos paus em segundo e vai avançando ao natural, tenta a primeira, Gleu e The Dark em terceiro, em quarta, Nulli Secundi, em quinto por dentro, Mônaco, vão pisar na seta dos 800, o espanhado de Gin Tonic tomou a ponta, a cabeça de vantagem, Buckelado é em segundo, Gleu e The Dark, quarto em terceiro, Nulli Secundi, em quarto, Mônaco próximo em quinto, passam da primeira para a segunda, metade da varela de Gin Tonic ao ponteiro, Buckelado na orelha, quarto em segundo, Gleu e The Dark em terceiro, Mônaco lá por fora em quarto, tonta a terceira colocação, em quinto junto aos paus, Nulli Secundi, já vão se aproximando da curva chegada na ponta, Gin Tonic, Buckelado em segundo, contorna a curva chegada e entram pela reda final, Gin Tonic coladinho, a série quinteira no ponteiro, o Mônaco para fora já vai tomar a terceira e avança na luta pela segunda, Gin Tonic junto aos paus do ponteiro com 2 e 3, o Mônaco passou para a segunda e tenta avançar para fora na ponta, Gin Tonic, um corpo inteiro, Mônaco em segundo, Gin Tonic está abrigando um corpo inteiro, Mônaco passou para a segunda e avança para fora na ponta, Gin Tonic, um corpo inteiro cá para fora, Mônaco corre em segundo, Gin Tonic e Mônaco, Gin Tonic, um corpo, meio corpo, Mônaco em segundo, Na ponta a Gin Tonic e Monaco em segundo Cruza uma faixa final Primeiro para a Gin Tonic e segundo para a Monaco Depois Nelly Secundas